Apesar da alta do endividamento da população, o número de inadimplentes interessados em fechar acordos para limpar o nome também cresceu. Mas para conseguir receber as dívidas, as empresas precisam facilitar a vida do devedor. O Bruno está há anos lutando para sair desse buraco negro das dívidas. Ele fez um empréstimo pessoal, até conseguiu pagar algumas parcelas, mas outras não teve como arcar com as prestações. Quando eu saí do meu serviço, eu fiquei um pouco atribulado em relação às dívidas, coloquei em ordem as mais importantes e deixei o empréstimo um pouco de lado. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quase 80% das famílias estão com contas a vencer. Hoje a gente tem uma grande concentração em dívidas com cartão de crédito, banco, financiamento. Essa representa a maior parcela das dívidas. E daí de contas de consumo, de água, energia, por exemplo. É um pouco menor porque essas pessoas se esforçam mais porque é algo básico, as contas de consumo ali, sem os quais elas não conseguem viver. Só que ao mesmo tempo que tem muita gente entrando nessa redoma dos endividados, também aumentou o número de pessoas que estão conseguindo limpar o nome. Uma outra pesquisa realizada por uma empresa de renegociações de dívidas, no primeiro semestre deste ano, apontou que o número de acordos aumentou 400% em relação ao mesmo período do ano passado. E os valores recuperados subiram 324%. Mas para conseguir receber, essas empresas credoras precisam facilitar a vida do devedor, que já não está fácil. Seja oferecendo um desconto diferenciado, parcelamento de mais longo prazo, que caiba de fato no bolso da pessoa, aceitando boleto, fix, cartão de crédito ou outros meios diferenciados também de pagamento. Isso colabora bastante. O Bruno conseguiu pagar a dívida de mais de 20 mil reais e conseguiu na base da negociação. Eu aproveitei uma campanha que teve de um órgão para limpar o nome e eu consegui um desconto de 90%. Então, foi um desconto muito alto, muito bom, onde eu consegui reparcelar e colocar minha vida em ordem novamente.